Um cineasta premiado no Festival de Gramado, fundador das salas de cinema do Guion Center em Porto Alegre. O jornalista e cinéfilo Carlos Schmidt é o convidado do Primeira Pessoa desta semana. Tu tinhas um público cativo, mudou teu público? O que acontece é que os cinemas tentam conquistar novos públicos, são pessoas que não conheciam, a gente percebe isso nitidamente. As pessoas dão uma volta de 360 graus e não identificam a bilheteria. Sim, porque não tem guichê, é praticamente formal, né? Mas na realidade o que traz o público ao cinema é o filme. Primeira Pessoa, nesta quinta, 10 da noite.